Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira e eu vou começar a gravar um vlog pra vocês. Ontem foi quinta e foi meu aniversário, inclusive, queria agradecer as mensagens de vocês. Mas hoje eu vou gravar um vlog do meu aniversário. Hoje não, né? Tô começando hoje, sexta-feira, mas a gente só vai comemorar amanhã, no sábado. E eu vou gravar pra vocês. Eu vou começar gravando de hoje, sexta. Mas como hoje eu vou trabalhar, não vai ter muita coisa pra mim gravar. Mas eu queria começar hoje e não amanhã. Quando eu saio, eu sempre deixo minha cama arrumadinha, mas eu sempre deixo depois. Então eu sempre amassa ela aqui e tô deixando passar vídeo pro canal. Essas aqui são roupas que eu tirei do varal, algumas. Essa aqui é a florinha de travesseiro, muito linda. Aí como eu tirei do varal, eu coloco aqui porque ele vai ter que passar. E é isso aí, vamos lá. Gente, cheguei em casa finalmente, graças a Deus. Agora vai dar quatro horas da tarde com essa luz amarela maravilhosa na minha cara ontem. Gente, eu tava fazendo janta, eu tava fazendo, eu ia colocar filé de frango no forno, né? Porque o vidro eu gosto de assado, filé de frango. A gente enrola no azeite e fica uma delícia. E aí, o que a gente, eu fiz? Eu liguei o forno, aí quando eu abri, quando eu liguei ele, fez uma pum. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Aí ele falou que era porque eu liguei, eu deixei o gás ligado por muito tempo e acendi só depois. Aí ficou o gás e aí fez o barulho. Quando a gente saiu, aí o moço que tava ajudando meu pai aqui na reforma, viu aqui tudo com fumaça. Aí quando ele viu, gente, o fogão tava todo derretido já. Eu não sei se ele tá aqui, acho que já jogou fora já. Mas, gente, derreteu o fogão. Não tá aqui. Já jogou fora já. Derreteu o fogão, gente, simplesmente assim. Eu fiquei chocada, eu fiquei morrendo de medo. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá aqui mais ou menos. Olha que chique, gente, a mesa nova que a gente comprou. Olha, maravilhosa, né? E aí aqui, não tá pronto aqui ainda. Como vocês podem ver, ainda falta limpar tudo. A gente vai arrumar isso aqui também. Mas por enquanto tá assim, já colocou os armários. Olha que coisinha linda, tá maravilhosa, gente. Gente, aqui o fogãozinho. Ralei, como eu falei pra vocês do... Enfim, vocês já cansaram de ver, né? Essa geladeira super gigante aqui. Gente, vocês perguntam. Maria, por que você tá chorando? Você viu uma barata? Você viu um rato? Gente, eu tô chorando porque eu tô vendo meu álbum de casamento. E é muito emocionante. Eu tô vendo ele junto com a música da minha entrada. Eu amo essa música. Essa música é muito marcante na minha vida. É do John, All of Me. E eu não consigo parar de chorar vendo meu álbum de casamento. Porque eu lembro e passou tão rápido. E a gente não curte muito a nossa festa de casamento, sabe? Isso que eu peço pras noivinhas que casarem curte. Tipo, até o último momento que você conseguir. E eu curti bastante a minha festa, sabe? Eu dancei muito. Nossa, eu me diverti demais. Mas passa tão rápido. E eu já vou fazer quase quatro meses de casada já. E é muito surreal isso. Passa muito rápido. Tudo que a gente conquistou. E eu não consigo parar de chorar, gente. Vendo meu álbum. Eu vou deixar o nome da música aqui. Porque eu sei que muita gente vai perguntar. Mas é isso. Bom dia, gente. Meu cabelo tá enorme. Tá parecendo um pé de alface. Olha isso. Meu amor falou assim. Amor, você tá parecendo um leãozinho. É um rei leão. Mas deixa eu falar pra vocês. Hoje é sábado. Deixa eu gravar. Então eu vou te mostrar a sua cara. Hoje a gente vai comemorar meu aniversário. E eu vou gravar tudo pra vocês. Mas a gente tá numa luta contra o tempo. Porque a gente tem que fazer faxina. A gente tem que ir no Tukuruvi encontrar uma inscrita. E eu vou gravar pra vocês tudo. A gente fazendo aqui as coisas aqui em casa. Lembrando que agora é 10 horas da manhã. E é isso. Vamos lá. Projeto de hoje. A gente vai comemorar no rodício. Do rodício. Gente, boa tarde. Eu queria avisar uma coisa muito triste pra vocês. Que meu carregador do celular quebrou. Então eu tô tentando economizar a bateria ao máximo. Pra poder gravar pra vocês mais tarde lá no rodício. E então eu não vou gravar agora. Pra deixar a bateria pra mais tarde. Mas eu só queria atualizar vocês. Que agora é 3 horas da tarde. A gente veio aqui pra casa dos pais do Victor. Mas a gente vai pro rodício quando for uma 7 e pouco. E eu vou gravar pra vocês. Mas eu vou desligar meu celular pra economizar a bateria. Tá bom? Porque eu tô sem carregador. E tá 50%. Eu quero gravar lá. Então é isso. Mais tarde eu volto. Gente, chegamos aqui. Galera de canal, dá um oi. Dá um oi, galera. Dá um oi, pai. Meu irmão. Oi, pai. A oi. Viemos dando um rodízio de pizza. Vamos se deliciar agora. Eu tô morrendo de fome, gente. Sério. Né, Máfia? Que foi que você tá rindo? Ela é gorda. Ela come muito. Sim. Eu como no mínimo uns 7 pedaços. Que tira. No dia que a gente foi na pizzaria, no comecinho do namoro, a gente apostou em comer mais pizza. E eu cometi por 2 ou 3. Eu comi, tipo, muito mais. Aí depois ela veio dar desculpa que ela não comeu porque ia achar que ela era gorda. Mas é verdade. Eu não tenho culpa de achar que era pão de queijo. Gente, agora eu vou comer uma pizza de pão de queijo agora. Né, Máfia? Né? Gente, eu não me aguento. Olha isso, que delícia. Mano, é a melhor pizza do mundo, velho. Gente, essa é a melhor pizza ever da vida. Meu Deus, eu tô me acabando aqui. 10 horas agora e eu já, tipo, a gente já comeu demais. Eu já comeu uns 5 pedaços de pizza. Comeu uns 18. Eu tô morrendo. 18, mentira. E eu tô, tipo, morrendo aos poucos, sendo uma morte lenta e dolorosa. Nossa, eu tô com uma dor de barriga já. A gente já comeu de chocolate, de sorvete, de morango. Várias pizzas, né? E tudo que é de bom. Tudo que é de bom. Paulinha, Paulinha, qual que é o seu nome? Ele continua sendo bom, ele continua sendo bom. Gente, ele cola, olha. Sai fora. Ai, gente, é novidade. Mentira. A Paulinha desencalhou, assim, está namorando. Pode ver sua cara, que eu não sei. Solta, solta. Agora, na entrevista. Já, tá com isso. Olha o sorriso da neguinha. Olha o sorriso. Tá feliz, né? Tá feliz. Não tô, gente. Não tô. Não tô feliz. Não, pois é a porra. Quando eu dei, rapaz. Olha a boca. E olha que a orelha... Mentira, gente. Gente, a verdade é muito fácil, mas tudo bom. Ela tá namorando. Pode nem falar. Perderam, hein? Perderam. Adeus, não tati. Mas tem M&M. Gente, agora eu vou pegar uma de M&M aqui. Ai, meu Deus do céu. É o porro. Calma, a gente não volta o bisnap. A gente não volta o bisnap. Eu vou pegar uma de M&M. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E também foi pra ganhar. Como o sorriso do bisnap. É, é pique, é pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 4, 3, 1, 2, 3, 2. Gente, eu não aguento mais comer Eu não aguento mais Meu deus tá sujo Ai, essa mão suja Gente, eu comi demais Eu comi demais e tipo Não aguento mais ver uma pizza na minha frente Juro Eu comi uns seis pedaços Eu acho que foram cinco ou seis Acho que foi seis Nossa, você comeu seis, eu comi doze O Victor comeu mais que uma pizza inteira Eu fico indignada Tô até cem anos Já vai dar onze horas E eu não aguento mais comer, gente A gente tá aqui no Rodízio de Pizza em Guarulhos No Bosque Maia E é muito bom aqui, gente Eu recomendo, chama Emporium Pizzas É muito bom aqui Obrigado.